E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje a gente tem um desafio aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa porta. Essa porta, ó, pata de cachorro mesmo. Passou aqui, ó, e deixou realmente esse verniz muito degradado. E assim, eu posso falar que 100% dificilmente vai ficar, porque tem alguns danos mais fundos. Você consegue ver pela peculiaridade que realmente deixou algumas partes mais brancas, mais finas. Só que eu vou te ensinar aqui a resolver grande parte disso com o processo de polimento, apenas usando, ó, uma máquina, uma boina, em um composto que a gente tem testado bastante e que realmente tem passado nos nossos testes. Vou te dar depois algumas explicações sobre isso aqui, então pra você aprender isso. Direto comigo, acompanha aí. Pessoal, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, a gente, obviamente, tem que lavar, descontaminar, fazer todos os processos aqui que antecedem a etapa de máquina. Polimento não é só você passar uma flanela e entrar com a máquina. Então, se você ainda realmente quiser aprender mais sobre processos, tem o link aqui embaixo do nosso treinamento Polidor de Elite. Tem mais de 150 aulas de polimento em várias situações pra você dominar isso em alto nível, tá? Mas no vídeo de hoje, eu quero te ensinar o quê, ó? Com a boina de lã, obviamente, por que a lã? Porque pra cortar em perfeição a lã, ela consegue cortar com mais rapidez, com mais, realmente, facilidade. Obviamente, ela marca mais a peça, mas depois você pega uma outra boina, com melhor acabamento, pra você realmente fazer um processo de acabamento, tá? Esse composto aqui é um composto de lançamento da Autoamérica. Você pode ver que a gente já testou bastante. Pode ver que o frasco dele tá até, ó, um pouco bem apertadinho aqui, porque a gente já usou em vários carros. E hoje eu decidi fazer um vídeo apresentando ele um pouquinho. Depois eu vou tentar fazer outro vídeo falando os pontos positivos e negativos desse vídeo. Mas nesse vídeo aqui em especial, eu vou te apresentar realmente ele funcionando na prática, pra você ver em outro vídeo, eu falo que realmente várias coisas positivas e várias coisas que podem ser um pouquinho negativas do composto, tá? Primeira coisa, quando você for utilizar, ó, sacode bem o composto. É sempre bom, antes de você utilizar qualquer tipo de composto, você sacode bem. Quando você for colocar esse composto aqui na primeira passada, eu digo que você coloque um pouquinho mais do que o comum, mas só que como essa boina já foi utilizada, então não tem por que eu colocar muito composto. Sempre na primeira vez que você for fazer um polimento e a sua boina estiver sem nenhum composto, estiver 100% limpa ainda, coloca um pouco a mais, pra você lubrificar um pouco da boina e lubrificar um pouco da peça na primeira passada. Depois não, depois só você bota uma quantidade de vinha suficiente pra você fazer uma área em média de 50 por 50, tá? Eu vou fazer essa parte aqui, ó, somente essa parte aqui, vou deixar essa parte sem, pra gente ver se vai conseguir resolver alguma parte ou não. Tá? Quando você for fazer o polimento, tem gente que prefere, ó, espalhar assim na peça, a gente prefere fazer só assim, ou tem gente que já prefere botar numa parte e ligar, isso daqui não vai interferir em nada. Eu vou botar aqui primeiro em 1000 RPM, somente pra me espalhar o composto na peça. Ó, espalhando o composto na peça, apenas pra começar o processo de polimento, ó. Não vou começar a cortar ainda, tô só espalhando ele na peça. Obviamente o áudio aí vai ficar um pouco confuso pra vocês, por causa que o barulho da máquina não ajuda tanto aqui, né? Mas a ideia é o quê? Você entender que a primeira parte sua, em velocidade baixa mesmo, você espalha esse composto na peça. Porque aqui você começa a trabalhar lubrificação de bone, lubrificação de peça, e realmente deixar o composto começar a fazer o processo de corte nessas perfícias. Sem isso, eu vou começar agora lá em cima, quando eu chegar, eu vou aumentar um pouquinho a minha rotação. Eu vou botar em média aqui, ó, em 1200 RPM. Vou aumentar um pouquinho a minha pressão aqui, ó. E vou começar a fazer o processo de corte. Ó. Uma leve pressão, eu devo estar aqui pressionando mais ou menos de 3,5 kg a 4 kg de poço. E sempre, estou com uma bone, ó, chapada na peça. Pra mim, é evitar que eu gere alguns danos, como se fosse uma valinha no verniz, sabe? Algo bem direcionado mesmo. Esse composto, você percebe que ele expele bem pouco pó. Ele vai começar a expele pó, principalmente quando a bone começar a ficar suja. Então, isso eu achei legal. Outra coisa que eu gostei nele foi a lubrificação, ó. Você tem bastante tempo de ação do produto na peça. Então, na característica do composto disso, eu gostei bastante. Uma característica negativa que eu vou fazer no vídeo pra vocês é o quê? Realmente, ele suja a bone um pouco mais rápido. Porque, obviamente, como o composto expele menos pó, ele tem que aderir em algum local. Então, ele adere bem na boina. Então, por isso, ele fica com bastante tempo de ação. Então, ele acaba sujando um pouco mais a boina do que composto expele mais pó. Mas isso também não pode ser negativo, é positivo. Ó, fiz isso. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tirar a minha pressão. Eu não fiz tanta pressão. Foi uma pressão bem leve. Porque, pela luz, eu já consegui identificar que eu estava conseguindo corrigir grande parte dos meus danos. Obviamente, 100% não vai corrigir. Mas os danos mais superficiais, eu estava corrigindo de uma forma bem tranquila. Tirei a minha pressão. Agora, eu estou fazendo um pouco de acabamento. Pode ver que eu não meti a rotação. Está nos mesmos 1.200 RPM. 1.200 RPM. Vocês viram? Agora eu tiro a força da máquina e vou botar em 1.200 RPM de novo. Só para melhorar esse acabamento final e tirar possíveis marcas de boina. Você vê que aqui embaixo eu não estou forçando muito porque, como eu estou com a rotativa e eu estou gravando esse vídeo para vocês, o ideal é que eu estivesse com ela invertida aqui para fazer melhor esse acabamento ali embaixo. O foco está mais em te ensinar a te resolver essas marcas de lixo sem precisar de lixo e sem precisar realmente de uma etapa muito abrasiva. Após você utilizar realmente o processo de corte, o indicado é você superar a superfície esfriar um pouquinho. Ela esquenta. Por mais que não esquentou tanto que eu tirei a força da boina ali, está um pouquinho quente. O que eu te falei do composto é isso aqui. Você percebe que ele adere bem na boina. Você vê que a boina está bem lubrificada. A sacada minha para você evitar que fique muito composto aqui na boina é ter uma escovinha. Terminou de usar um pouquinho assim, você vê que a boina está começando a sujar muito, você pega uma escovinha assim, dá uma escovada e você vai conseguir soltar bastante desses abrasivos que estão ancorados aqui para você continuar usando o processo. Você não tem que ficar lavando a boina, sei lá, três, quatro vezes durante o processo de polimento. Então, sempre vem com a escovinha e vai facilitar aqui o seu processo. Vou pegar aqui agora essa flanelinha. Essa flanelinha, eu gosto de usar ela porque ela também não tem nenhuma costura aqui. E com a superfície que pode estar um pouquinho quente, o máximo possível de atrito. Então, eu pego um ladinho dela mais feupudo assim, o link desses materiais estão todos na descrição aqui, pessoal. E essa flanelinha aqui também é da Alta América, tá? Peguei aqui essa parte. Duas coisas que você percebe quando você usa uma boina de lã com bastante corte, você percebe que ela deixa marca. É normal da boina de lã deixar holograma, tá vendo? Holograma são marca de boina. Você consegue perceber aí, pela luz, que realmente você deixa marca. Porém, quando você já compara daqui para cá, dá para ver aí? Você já consegue perceber que o lado onde está com as marcas, as marcas de patinha realmente já foi bastante. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar uma outra flanelinha, pegar um revelador de holograma isso aqui, ó. Revelador de holograma. Vou passar aqui nessa peça. Para o quê? Para eu conseguir identificar realmente como que está essa superfície, ó. Então, ó, você percebe que o composto conseguiu trabalhar bem o corte, eu consegui remover, posso falar aqui, de risco médio para fundo aqui, poxa, uns 80, 85% dos danos mesmo ali, que você for comprar daqui para cá. E agora, eu quero fazer o quê? Um acabamento final para entregar esse veículo para o cliente já. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma boina de refino, igual a gente fez aqui, ó. Eu vou botar ela aqui. Por que uma boina de refino? Porque ela precisa ter um pouco de abrasividade para tirar essas marcas, ó. E eu vou pegar o composto 4 em 1. Esse composto 4 em 1 da Iron, por que eu vou usar ele? Porque ele tem um pouco de abrasivo para tirar essas marcas e ele já vai me entregar proteção. Então, às vezes, num serviço, às vezes, mais comercial, isso fica legal. Num serviço mais técnico, esse carro é um polimento mais técnico nessas portas. Eu até, quando for fazer aqui, eu vou melhorar mais no vídeo para vocês. Eu quero te ensinar uma forma rápida e barata, às vezes, para resolver nesse cenário quando a pessoa quiser fazer isso para vocês, tá? Você pode pegar aqui, ó. Por quê? Porque o composto 4 em 1 já tem proteção. Então, você já entregaria aqui agora para o cliente final. Acabou, está protegido. Às vezes, num processo comercial, está legal. Agora, num serviço mais técnico, é interessante você passar uma cera com mais proteção, um selante, é o que realmente vai resistir mais. Tá, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou botar uma, duas, três, quatro gotinhas deles. O legal dos compostos 4 em 1 é que eles são bem lubrificados quando vocês utilizam eles. Vou, ó. Uma, duas, três, quatro. E vou começar a fazer o processo de polimento. Eu poderia fazer, sim, com a rota orbital, mas eu vou fazer com a rotativa aqui porque eu já estou com o erro aqui na mão mesmo, só para não trocar de máquina. Ó. Fiz aqui, ó. Tá vendo? Estou em velocidade baixa, tem mil RPM. Eu não vou aumentar a rotação. Vou deixar no mesmo mil RPM aqui, ó. Estou dando uma leve pressãozinha aqui só para eu realmente conseguir tirar essas marcas de boina que estavam ali. Ó. Vou pro lado, vou pro outro. A missão aqui, pessoal, eu quero corrigir os 80% que já vou ficar satisfeito porque realmente estava muito ruim, estava sem brilho, estava sem dúvida e estava fundando bem profundo. Então, ó, você vendo que eu não paro a poletriz na peça? Eu estou sempre com ela chapada aqui, ó. Estou sempre em movimento. Ó. Agora, eu puxo ela um pouquinho da peça para eu fazer o acabamento final, ó. Ó. Puxo ela um pouquinho da peça. Ó. E movimento mais rápido agora, ó. Ó. para eu fazer o acabamento final, ó. Ó. Aqui eu pego, vou tirá-la da peça, tiro, desligo. Ela não pode desligar a poletriz na peça, não, porque senão você pode parar ela no mesmo tempo ali e aqui gerar um pouquinho de marca. Fiz isso. Dica, sempre espere esfriar. Eu não vou esperar esfriar aqui porque senão o vídeo vai acabar tornando mais longo do que eu realmente quero. Você vai pegar uma panelinha aqui de novo, para você tirar primeiro o excesso do composto. Sempre assim, ó. Lembre-se, se você for entregar esse carro aqui e esse composto 4.1 já é uma proteção, você não deve passar o revelador de hologramas. Por quê? Se você já quer entregar a proteção, você vai só limpar e entregar para o cliente. Se você for inserar depois de fazer qualquer outro processo de proteção, aí sim você vai passar o revelador. Agora, como a intenção aqui é finalizar nessa etapa, você já está usando um composto que tem proteção. Então, a sacada aqui, pessoal, é o quê? É você só finalizar. É você só fazer isso aqui. Passar a planelinha sua mesmo para não deixar marca e corrigir essas imperfeições. Com as marquinhas dos pelinhos da planela. Mas, ó, eu posso falar para vocês que corrigir mais do que 80% dessas imperfeições. Só os riscos mais fundos mesmo, que você vai ver que realmente vai continuar. O risco máximo no outro. Mas vamos para cá para ver, ó. Olha aqui, ó. Olha como é que ela estava. Olha para cá. Se eu tentar pegar aqui para mostrar para vocês, dá para ver aí, ó. Olha, olha a diferença, pessoal. Daqui. Olha para cá. Está vendo? Com os riscos, a gente conseguiu tirar bem. Só um ou outro, mais fundinho, que realmente não sairia. mas não é nada tão fundo. Igual, se eu pegar aqui, que é só mais para isso aqui, ó. Olha aqui, ó, para vocês darem um confere bem legal, para vocês entenderem. Aqui, olha ali, onde a gente não fez nada. Ó. Aí a gente não fez nada. Olha onde a gente fez o polimento. Ó. Os danos mais fundos, realmente foi a patinha, penetrou. E olha aqui. Então, a ideia para vocês aqui nesse vídeo, a gente tenta ser o mais transparente possível, é o quê? Eu não precisei lixar. Eu só utilizei um composto que tem um bom poder de corte, é um composto muito barato, realmente muito barato, serve para rotativo, serve para rotor orbital, vem um quilo, então achei bem legal. Eu, inclusive, vou fazer um tipo um review mesmo, falando de pontos muito positivos, pontos negativos, pontos negativos, eu posso falar aqui coisas simples, mas que não prejudica em si o composto. E, pô, um composto 4 em 1, que realmente te entrega, ó, um resultado de brilho e proteção, resolvendo aquela questão de holograma. Você viu? Tá no holograma, tá com marca de bone, tava ali, ó. Você consegue resolver com ele, com uma bone de refino e pronto, fica na superfície perfeita para entregar para o cliente final. Fechou? Se fosse um serviço, às vezes, que você quer realmente entregar uma proteção maior, você poderia ou fazer um review do holograma para fazer uma proteção maior ou trocar o composto 4 em 1 para um composto de refino e aí fazer uma proteção melhor. Acho que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas às vezes, para a gente ensinar a vocês, precisa de mais tempo e se você quiser dominar isso aqui realmente em alto nível, dominando qualquer tipo de polimento, qualquer tipo de superfície, com qualquer tipo de máquina, com qualquer tipo de bone, qualquer tipo de computador. Enfim, tem um link aqui embaixo, polidor de elite, mais de 150 aulas esperando para te ensinar tudo de ponta a ponta. Fechou? Tamo junto, vamos para cima, até a próxima. Valeu!